Mas o banheiro tava cheio, aí eu falei, cara, não vai dar certo eu pegar celular até eu explicar que focinho de porco na tomada Isso aqui pode dar problema, então acabou que eu não registrei Porque isso também acaba contribuindo, né? A forma que são feitos os banheiros Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas pra você manter a sua parte íntima cheirosa Ou pelo menos com cheiro neutro, o negócio é você não estar fedendo Isso pode ser básico pra algumas pessoas, mas pra outras isso pode ser um desafio Ou na realidade, algumas pessoas, às vezes elas nem percebem que estão com as partes íntimas ali com um cheiro ruim E aí de repente, esse vídeo aqui é um shade aí Você pode pegar, encaminha pra essa pessoa e aí quem sabe ela acorda pra vida e aí ela começa a ter uma higiene melhor Em alguns pontos, isso tá ligado diretamente com a criação No sentido de quem te educou, te ensinou a tomar banho Às vezes não ensinou você a tomar banho direito Às vezes, sei lá, seu pai, sua mãe ou sua avó, não sei quem te criou Tinha uma vida muito corrida, não conseguiu ter tempo pra, sabe? Te ensinar ali como você ter uma boa higiene Então, nesse vídeo aqui vai dar tudo certo Você vai entender como você deve cuidar das suas partes íntimas da forma correta Primeiro, começando do começo, né? Que é a parte do banho Você precisa lavar ali as suas partes íntimas sempre que você tomar banho E lavar não é só molhar Isso não é lavar, você só molhou Lavar é você pegar água e sabão e aí você lavar de fato No caso do pênis, você precisa puxar a pele ali do prepúrcio e você precisa limpar aquilo ali Tem algumas pessoas que têm muito mais facilidade de fazer como se fosse um sebo, uma massa branca Ela se chama esma e ela nada mais é do que descolamento de células ali, né? Da glande e da pele mesmo do prepúrcio Junto com os olhos que o nosso próprio corpo vai eliminando Então, essa secreção forma essa massinha branca E que, né? Ela não tem um cheiro muito agradável E ela pode ficar tanto ali ao redor da glande quanto no próprio prepúrcio, na parte de dentro Então, por isso você precisa puxar, abrir e passar água e sabão Não é só água, é água e sabão E aí você esfrega pra tirar toda essa secreção que tá ali em volta, toda a esma E aí isso já vai ser um passo gigante pra você manter suas partes íntimas com um cheiro bom Ou sem estar com um cheiro ruim Ah, lembrando que você também precisa tirar por completo o sabão ou sabonete ali que você usou pra lavar Beleza? Porque senão isso também pode causar um mau cheiro E aí você lava ali com água e sabão, no final você enche a água e tá tudo certo Segunda coisa é você enxugar bem as suas partes íntimas Mas eu já falei isso várias vezes aqui no canal, isso já virou um mantra que é Lugar úmido e quente é o lugar perfeito pro surgimento de fungos e bactérias que causam esse mau cheiro Então, por isso precisa, você precisa enxugar Porque já é um lugar quente, né? A virilha ali já é uma região bem mais quente do que o nosso corpo Todas as dobras, né? Embaixo do braço também é mais quente Aqui no cotovelo, se você ficar muito tempo com o braço fechado Aqui vai esquentar a dobra atrás do joelho Então, são lugares mais quentes do nosso corpo E aí, por isso, você precisa manter essas partes bem secas E aí, como a gente tá falando aqui da questão das partes íntimas Você precisa enxugar Acabou o banho? Enxuga tudo direitinho ali pra não ficar com o mau cheiro Terceira coisa ainda na questão do enxugar Cara, isso é uma coisa que dá muito mau cheiro O que é? Você foi lá, fez xixi no banheiro, mijou E aí, na hora que você termina Tem a galera que só dá a balançada muito meia boca E guarda tudo ali na cueca E, cara, acaba que sai um pouco de xixi ali na sua cueca Porque você não enxugou Você não balançou direito E aí, vai juntando ali esse xixi na cueca Óbvio que isso vai dar mau cheiro Então, você precisa enxugar bem Os urologistas, eles indicam A você enxugar com um pedacinho de papel mesmo Você pegou um quadradinho ali do papel higiênico E você dá uma enxugada E é isso Tanto é que, esses dias eu fui num banheiro Que tinha mictório Aqueles mictórios separados E tinha um... Uma parada Não era um rolo de papel higiênico Era um papel... Era menor o papel Eu, no dia, ia até fotografar Pra poder mostrar pra vocês no canal Até mesmo no Instagram Mas o banheiro tava cheio Aí eu falei, cara, não vai dar certo eu pegar celular Até eu explicar que focinho de porco na tomada Isso aqui pode dar problema Então acabou que eu não registrei Porque isso também acaba contribuindo, né A forma que são feitos os banheiros E isso acaba reforçando A essa questão de que o homem não precisa enxugar ali A ponta do canal urinário Quando termina de fazer xixi Porque a gente já não é muito ensinado nisso em casa A gente é ensinado mais a questão de balanço aí e tal E guarda Mas não É indicado pelos médicos Que a gente deve enxugar Quando termina de fazer xixi Porque, né Isso é questão de saúde E aí a gente chega na próxima coisa Que é trocar a cueca com frequência Cara, você acabou de tomar banho Troca a sua cueca Não é pra você terminar o banho Você tá limpo Tudo sequinho Você vai pegar a cueca que você estava usando Que tá suada Por mais que você fale Ah, Thiago, mas eu não suei Por mais que você não tenha essa percepção nítida Mas o seu corpo libera água Então ali não tá legal Tem também esse lance aí da urina Que eu falei, né Que nem todo mundo seca A galera dá só aquela balançada Às vezes aquela balançada Meia boca E aí guarda ali E aí vai ficando resíduo de xixi ali Óbvio que a sua cueca não tá limpa Então você precisa trocar a sua cueca Sempre que você for tomar banho Não só sempre que você for tomar banho Mas existem umas outras situações Que pode ser que você esteja vacilando Que é o seguinte Cara, se você foi pra academia Você treinou Você teve um treino intenso ali Você suou bastante E aí se você vai continuar o seu dia ali De repente tem a galera que treina no horário do almoço A melhor coisa seria você terminar o treino Tomar um banho E voltar a trabalhar Ou voltar a fazer as coisas que você ia fazer no teu dia a dia Mas se por acaso você não vai tomar o banho Você precisa pelo menos trocar a cueca Por quê? A sua cueca tá suada Algumas pessoas realmente não têm o suor Com um cheiro muito agradável Às vezes isso tá muito ligado com o que a pessoa come Questão hormonal Mas mesmo que o suor tenha um, sei lá Um odor neutro Tá ali nas suas partes íntimas Vai ficar abafado na tua calça Na tua bermuda Então pode ser que isso traga o cheiro ruim Então se você fez um treino na academia Não vai tomar banho Mas vai continuar Sei lá, você treinou no horário do almoço E depois você só vai tomar banho Sei lá, 7, 8 horas da noite Quando você chegar em casa Leva pelo menos uma cueca extra Pra você trocar na academia Porque essa cueca úmida Além de ajudar na questão do mau cheiro Isso também pode acabar trazendo fungo Bactéria, coceira Micose Então é importante você sempre trocar a sua cueca E aí a gente entra num ponto importante aqui também Que é o material da cueca Graças a Deus Hoje em dia já não existem tantas cuecas de tecido sintético Porque isso assim Gente, é o pior tecido pra ter a cueca É o tecido sintético Porque ele não deixa a pele respirar E eu já falei isso diversas vezes aqui no canal E isso contribui muito pro mau cheiro Eu sei porque Na época da minha adolescência Eu acabava usando o mesmo material A mesma marca de cueca que o meu pai usava Então quando minha mãe comprava Ou ele comprava Sei lá quem comprava Acabava comprando as minhas também E tinham umas cuecas que eram de tecido sintético E comigo não funcionava Tanto por essa questão do cheiro Quanto também me assava demais E aí enfim Até por isso que eu falei que muita coisa vem da criação A questão da higiene Isso eu fui ensinado corretamente Mas essa questão do material da cueca Acabava que eu usava Como eu falei que o meu pai usava E era de tecido sintético Não era a mesma Até porque nós temos Eu era a criança, adolescente Então óbvio que a gente não usava o mesmo tamanho Mas mesmo assim a gente não usava a mesma cueca A gente usava o mesmo material Não era legal Gente, os melhores materiais pra tecido Pra cueca é Algodão 100% algodão Ou modal E aí eu quero indicar pra vocês As cuecas da Insider Que elas são de modal Tem tanto o modelo slip Quanto o modelo boxer E aí me diz aí Qual modelo que você prefere usar Eu gosto mais de usar a slip Esse aqui é o modelo de slip Lá da Insider Na verdade assim Eles chamam esse modelo de slip Mas esse modelo mesmo assim No padrão que a gente conhece É como se fosse a sungão Algumas pessoas conhecem a slip Como mais fina na lateral E não Esse modelo lá da Insider É a Eles chamam de slip Mas é a sungão Que ela é a mais larga Muito confortável Gente, as cuecas da Insider Assim, você sente que você tá com a cueca Que você tá com tudo ali seguro Mas não é uma cueca que te aperta É uma cueca assim Extremamente confortável E eu tô falando das cuecas da Insider Aqui nesse vídeo Porque essa semana Até o dia 18 de setembro É a semana do consumidor Insider E aí o meu cupom Que costuma ser de 12% Essa semana Só essa semana Ele vai tá com 20% de desconto E aí o cupom é TI20 Que te dá 20% de desconto Tanto na compra das cuecas Que foi o que eu fui falando E mostrando aqui pra vocês Quanto também Na compra de qualquer coisa lá no site E agora eles estão com muito mais produtos Agora eles tem casaco Tem bermudas Tem meia Tem camiseta E aí eu vou deixar o link direto da Insider Aqui na descrição desse vídeo Vai lá pra você ver todos os produtos E assim A minha indicação Master aqui nesse vídeo Já que você clicou aqui Pra você ter uma boa higiene É você aproveitar esse cupom de 20% E já comprar as suas cuecas lá Beleza? Uma outra coisa que você deve fazer Pra manter a sua higiene Na região íntima Que pouquíssimos caras fazem É você lavar o pênis Após uma relação sexual Isso independente Se você usou camisinha ou não Se você usou camisinha O seu pênis Ele vai ficar Tanto com Resto né De sêmen Quanto do lubrificante Que tinha ali né Na parte interna da camisinha Como ela vem enrolada Acaba que a parte Tanto externa Quanto interna Tem a questão do lubrificante Então vai ficar Esses resíduos ali E isso pode causar Um mau cheiro Ah mas eu não usei Camisinha Então não tem a questão Do lubrificante Ok Mas tem a questão Dos resíduos do sêmen Resíduos da outra pessoa também Então por isso Você precisa Lavar ali O seu pênis Da mesma forma Ó Com essas dicas aqui Não tem como Você continuar fedido Por aí Beleza? Então Se você assistiu esse vídeo Até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Atenção Porque você precisa Ter atenção Com o teu corpo Pra você Ter uma boa higiene Ali Beleza? E não esquece também Que eu deixei o link Da Insider Aqui embaixo E que tá rolando A semana do consumidor Lá até o dia 18 E aí você tem 20% de desconto Com o cupom T20 Beleza? Então é isso Me conta aqui nos comentários Qual dessas dicas aqui Você achou Mais interessante Qual você já fazia Qual pra você Foi novidade Me conta aqui nos comentários Bora trocar essa ideia Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! Fui!